Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos, a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo criador da criação. 31 de maio, festa da visitação de Nossa Senhora. Festa do Magnífica, a visitação prolonga e irradia a alegria messiânica da salvação. Maria, a arca da nova aliança, é teófora, portadora de Deus, e saudada por Isabel como mãe do Senhor. A visitação é o encontro entre a jovem mãe Maria, a serva do Senhor, e a anciã Isabel, símbolo de Israel que espera. A solicitude carinhosa de Maria, com o seu caminhar apressado, Lucas capítulo 1, versículo 39, exprime também, juntamente com o gesto de caridade, o anúncio de que os tempos se cumpriram. João, que estremece no seio materno, inicia desde já a sua missão de precursor. O calendário litúrgico leva em conta a narração evangélica, que coloca a visitação no período dos três meses entre a anunciação e o nascimento do batista. Lucas capítulo 1, versículo 56 Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da profecia de Sofonias, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. Canta de alegria a cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá Jerusalém, não tema, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 12. O Santo de Israel é grande entre vós. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. O Santo de Israel é grande entre vós. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois voltou para casa. Reflexão Eis o tempo da alegria, eis a hora do amor. Quando Maria visita Isabel, vemos uma cena de duas mulheres que carregam em seus ventres tempos novos para o mundo. A pressa para subir os montes da Judéia sublinha gestos peculiares, tão singelos, tão humanos. Há atenção e sensibilidade femininas em uma hospitalidade que salva do individualismo. Maria vai hospedar Isabel em sua própria casa, mostrando como ela sabe hospedar o Filho de Deus em seu próprio ventre. Da mesma maneira como ela, grávida, sobe às montanhas da Judéia. Os anjos jubilosos descerão para cantar Interrapax, a paz na terra, pois o menino vai nascer. Quando Maria vai da Galiléia para a Judéia, ajuda-nos a pensar que Isabel torna-se símbolo do antigo povo. Mas daquele povo que acolhe a aliança. Se antigamente Abraão devia deixar a casa de sua parentela, agora Maria se dirige aos seus parentes. Se Abraão é motivado por um chamado externo, Maria vai pela força do que a move internamente. Em suas palavras, está a realização do que outrora foi prometido para que o povo pudesse ter paz e para que a justiça pudesse reinar e os poderosos fossem depostos de seus tronos pela simplicidade do corpo feminino e de um sim tão maravilhoso que silencia um mundo inteiro mergulhado em egoísmo. Mas e quanto a nós? Vimos que a nossa mãezinha Maria caminha para levar Cristo até a sua prima. Mas e nós? Será que estamos levando Cristo ao nosso próximo? Reflita! Tenha um santo e abençoado dia!